Olá pessoal, daqui é a Mina. Peço desculpa pelo background, assim um bocado... Ah, está ali um urso morto! Olá pessoal, outra vez daqui é a Mina, já me livrei do corpo do urso. Não sei se vocês se lembram de eu ter falado de uma série que eu ia fazer dos jogos da minha infância, adolescência, etc. Este vídeo ainda não é de eu a jogá-los, mas queria-vos fazer uma amostra das minhas consolas, que eu adoro-as. Ao contrário de algumas pessoas, quer dizer, eu não conheço ninguém assim, mas às vezes na neta, não sei o que, aquelas guerras de PC, entre PC e quem joga consolas, eu não quero saber o formato, ou a plataforma, PC, consola, eu gosto de tudo, eu amo qualquer jogo e desde que eu jogo eu estou super feliz, até jogos de tabuleiro eu gosto. Portanto, honestamente, qualquer coisa serve. Então, eu queria-vos fazer um guia, um guia das minhas consolas, quer dizer, não são muitas, né? Eu parei na 2, na Playstation 2, mas pronto, vou falar um pouco delas e explicar o que eu gostava de fazer, eu já expliquei no outro vídeo, por isso agora é só mostrar o material. Quem é que é do tempo desta menina? Esta foi a primeira consola que eu tive. Já sabem, o jogo que aqui apresenta é apenas a título de exemplo, para verem como era a caixa. É um jogo de arcade, que eu gosto muito destes jogos. Eram assim, cartuchos. Isto é para mostrar quem nunca teve uma consola destas, obviamente. Ou quem é demasiado novo para saber o que isto é. Vocês lembram-se... Pronto, isto é a consola, né? E aqui é onde se punha o cartucho. Lembram-se quando o jogo não funcionava? E nós, tipo, tirávamos e superávamos aqui, a ver se a coisa melhorava. E uma parte das vezes funcionava. Ainda me lembro de, naquela altura, não era como agora que se mete no AV, tínhamos de configurar o canal, um canal, para dar o sinal da consola. E depois eu tinha isto, e aqui via-se televisão, e aqui era para dar para a consola. Supostamente, acho que era isso. Este jogo, este jogo, eu passei algumas horas nele. Quer dizer, eu acabei-o. Eu sei que eu acabei. Mas eu depois tenho outros jogos, que eu já disse no vídeo anterior, e que depois gostarei de mostrar. Eu tenho um pedido a fazer. Tenho um pedido a fazer. Tenho um pedido a fazer, que é, quem souber, eu já não lembro como é que se monta a consola, a Sega Master System 2. Eu sei que funciona, porque uns amigos de uma amiga minha experimentaram e disseram-me que funcionava, só que eu não consigo, nas TVs de agora, não percebo como é que se põe. Deve-se ter de configurar algum canal lá mesmo. Eu tenho os cabos, mas não sei por a dar. E a minha mãe, como sabem, também joga e tentou pôr numa televisão antiga que nós tínhamos, e ela disse que só dava chuva. Mas eu acredito que ela está boa. Eu cuido muito bem das minhas coisas, principalmente quando tem a ver com eletrónica, etc. Por isso, se houver alguém que pudesse ajudar e explicar como é que eu posso montar para voltar a jogar, agradecia imenso. Mas vamos agora para a segunda consola que eu tive. Quer dizer, as consolas não eram só para mim, a família toda usava. Portanto, vamos agora à segunda consola. Esta foi a segunda consola que tivemos cá em casa, a Playstation 1. Eu lembro imensamente bem dela. Não me lembro de quando apareceu exatamente em casa, porque eu era pequenina. Mas é a consola que tem mais jogos. Que temos mais jogos. E que passámos mais tempo em família. Como eu já expliquei no jogo anterior, os jogos de Tomb Raider eram quase sempre feitos com a família toda. Íamos passando níveis ou vendo a minha mãe jogar, porque o jogo era mais dela. E bem, afim, este eu tenho quase a certeza que foi o primeiro jogo que eu joguei nesta consola. Apesar desta ser a consola que eu tenho mais jogos, foi nesta que eu tenho quase a certeza que eu passei mais horas. Não tenho tantos jogos, mas lembro-me de passar grandes cestões nas férias da escola. Nas férias de verão, obviamente. Isto, como vocês sabem, são cartões de memória. Que também tenho aqui. Não é? O que é que eram feitos os nossos jogos de Tomb Raider e de história, se não tivéssemos estas coisas. Eu pus este jogo aqui a título de exemplo porque eu lembro-me que foi aquele em que eu passei mais horas. Foi o Slice Cooper 2 e posteriormente o 3. Eu adorei, adorei a jogabilidade e a história e de ser assim, tipo BD. Gosto, não sei se aqui mostra. Mas estão a ver que assim é meio cartonizado. E era assim, os jogos às vezes a explicar. As cutscenes eram em jeito de BD, não era mesmo vídeo. Muito, muito fixe. Aqui. Vocês verem? Opa, a sério, eu adoro consolas. Eu adoro tudo. Este, este menino que foi inventado. Primeiro foi uma das razões porque a minha mãe deixou de jogar consolas. Foi a invenção deste manipulo. Porque ela disse que não lhe dava jeito. Estava habituada só às setas. Como podem ver aqui, estes assim. Eram só setas, né? E ela já não se habitou. Então, basicamente, quem passou mais horas nesta consola já fui eu. Isto aqui deu-me cabo do polegar. Eu ainda hoje faço assim com o polegar e estalo. De tantas horas que eu jogava, começava a ficar com o osso meio... Não é deslocado que se diz, mas sempre a estalar. Mas pronto, mas foram bons tempos e isso é que interessa. Eu quero jogar os jogos por alguma ordem cronológica. Não de que apareceram na indústria, obviamente, mas de que eu joguei. Portanto, tendo em conta a minha idade, irmos avançando. Por isso, obviamente, que eu vou alternando entre as consolas e o computador. Porque eu também jogava muito computador. Que eu já vos disse no vídeo anterior. O meu sonho era ter um armário com as parteleiras em vidro. Em que eu punha cada consola que eu tive. Inclusive o meu Game Boy Advance. Mas esse eu só tive dois jogos. Que foi o Super Mario e o Harry Potter. Que eu não gostava assim muito. Mas como eu gostava do Harry Potter, o meu pai deu-me. Então, eu adorava ter um armário assim alto. Com uma parteleira de vidro com luzes por baixo. E uma consola em cada um, assim, bem limpinhas, imaculadas. A sério, quando eu tiver a minha casa é assim que eu vou fazer as minhas consolas. E quem sabe até compro outras antigas. Se calhar não. Ou não. Quer dizer, será tipo o armário das recordações. Não sei. Quero imenso ter assim. E pronto. Foi as minhas consolas. Gostava de saber quais foram as vossas. Qual foi a consola que mais vos marcou a infância. Eu posso dizer que foram as três. Quer dizer, a Playstation 2 é a marca mais adolescência. Porque era a idade que eu tinha. Mas eu lembro perfeitamente de estar, de jogar a consola, a SEGA. Às vezes antes de irmos para o Algarve eu me tinha-me à beira da cama a jogar isto. Até ficava com os pés durmentes. Porque eu não chegava ao chão. De ficar tantas horas assim com os pés suspensos, ficava com os pés durmentes. Mas foram tempos muito bem passados. E digam-me qual foi o jogo que mais me marcou em consolas. Quais é que vocês ainda têm. Digam-nos nos comentários aí embaixo. E vemos-nos no próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.